Música Salve galera, Douglas Bullet na área com mais um vídeo aí para o canal dessa nossa série do zero de last day, beleza galera? Entrei aqui na base aqui e olha o que me apareceu aqui, dois filhotes, beleza? Apareceu também aqui o carinha lá da arma brutalizadora, não vou pegar ela por enquanto porque ficou faltando, a gente fazer o bunker, o terceiro andar do bunker, provavelmente vou fazer o quarto também, o protocolo ligado e algumas áreas aí, fazenda e tudo mais, então eu já fiz o segundo andar do bunker, tem vídeo aí no canal mostrando, tudo bem? Então acompanha, aconselho, se você está assistindo essa série do zero, na playlist que vai estar na descrição do vídeo aí, tem ela desde o começo, aconselho você a acompanhar os vídeos aí desde o primeiro episódio, tudo bem? Então vamos pegar aqui primeiro este cachorro aqui, um filhote de pastor, não vou clicar para falar com ele porque senão ele vai dar arma aí para a gente, beleza galera? E se você pegar essa arma aí, ela dura somente 3 horas, tá galera? Então eu vou deixar aí para a gente poder estar limpando o bunker lá. E é o seguinte, este filhote aqui, ele vai sair para fora do mapa e vai aparecer um evento aí para a gente, beleza? Então a gente vai ir lá fora do mapa e já liberou novas missões aqui, vou mostrar para vocês do guia de sobrevivência, faça todos esses eventos aqui, a gente já conseguiu prêmios bastante interessantes aí, beleza? Ó, construí 8 paredes de level 1, faça 3 caixas pequenas e mate 5 zumbis inchados ou aberrações tóxicas em qualquer área da montanha. A gente vai fazer essas missões aqui. Primeiramente vamos lá seguir este cachorro, que se eu não me engano é um evento do urso jovem, beleza? Então vamos lá. Então já apareceu o evento, o filhote veio por aqui, o que será que tem ali, beleza? Ó, já apareceu outro evento, eu consegui a habilidade de pesca, não sei nem porque eu peguei ela, porque eu não consigo fazer a vara de pesca, então eu apareço bem do lado aqui, ó, beira da floresta, a gente vai fazer esse evento aqui. E galera, no vídeo anterior aí, eu fiz o vídeo lá no posto de gasolina ganhando aí a mochila tática, beleza? Então muito show de bola, já estamos no início de jogo aí, já logo com a mochila tática, que é muito importante para poder estar farmando e pegando mais itens aí nos locais, beleza? Então vamos fazer este evento aqui na beira da floresta. Parece simples, tá, galera? Uma caveira de perigo, então não tem problema. Chegamos aqui, ó, o filhote despastor já está esperando a gente, tem carvalhos aqui, hein? É, tomara que este evento fique aqui, para a gente poder já farmar alguns carvalhos. É bom você trazer machadinhas, ó, já tem ali um evento, ó, se abaixa ele está te ouvindo, não pegou a gente. Então vamos lá, já tem o cachorro ajudando, vamos lá pegar este urso. É o seguinte, galera, quando aparecer este evento aqui, você já vem preparado com a machadinha de ferro. Eu vou ter que voltar na base e craftar uma machadinha de ferro, hein? Para poder pegar estes carvalhos aqui. Estão muito simples, ó. Ei, vem cá, a gente precisa fazer algumas coisas ali que eu não entendi muito bem o que ela falou. Beleza? Já peguei os itens aqui. Eu não teria conseguido sem você. Olha lá, sucesso. A gente ainda vai se ver por aí. E ela aparece mesmo no decorrer aí do jogo, beleza? Então conseguimos mais um filhote de pastora aqui. Vamos ver os itens que tem. Agora que tem algum item interessante aqui. Não me lembro muito bem o que vem. Olá, sucesso. Deixa eu já pegar aqui, vamos ver. Nível 32. Então deixa eu já clicar aqui em usar, vamos ver. É, subiu bastante, subiu bastante. Vou colocar já essa roupa aqui para a gente poder estar utilizando. E é o seguinte. Agora eu vou precisar fazer uma machada de ferro aqui para poder estar farmando aqui, hein? Vou lá fazer uma machada de ferro e já volto aqui, beleza, galera? E você que está iniciando aqui é extremamente importante também, ó. Você está sempre pegando essas habilidades aqui do curandeiro, beleza? Essa daqui ela te dá chances aí de encontrar uma arma pelo mapa. Essa daqui causa dano aí, ó, por armas de combate corpo a corpo de curto e distância aí um aumento de 20%. E essa daqui para aumentar a sua experiência em 100%, beleza? Você vai assistir uma propaganda aqui, beleza? Ele aparece depois de um certo nível. Então sempre você que ele aparecer, você faça isso aqui, beleza? Vou assistir aqui a propaganda. Ó, então apareceu a propaganda do efeito das sementes de ervas cerebrais. Ó, a experiência ganha aumentada em 100%. Você tem uma hora para poder estar aproveitando aí. E essa também aqui da caixa desconhecida, ó. Pode conter qualquer recompensa. É tudo programado, tá? Mas pelo menos pode vir algum item bom aqui. Deixa eu clicar para ver a propaganda. E às vezes dá erro a propaganda. Tá vendo que eu cliquei para assistir. E iniciou o jogo, tá? Normal. Só iniciar e tentar de novo, beleza? É normal não é, né? Mas fazer o que, né? Então vou iniciar aqui de novo. Vou ver os prêmios que vai vir ali, beleza? Então já assisti a propaganda aqui. Vou clicar agora em receber o prêmio. É, provavelmente vai vir essa tora de pinho aqui. Se viesse essas 50 moedas ou algum dos outros prêmios seria muito bom. Às vezes também... Olha, eu quase pensei que ia vir a K47. Eles enganaram ali. O que eu falei que ia vir a tora de pinho. Mas é sempre bom. Depois de uma hora você pode estar assistindo de novo aí, beleza, galera? Então tá bom. Os prêmios eles vêm aqui para as mensagens. Geralmente vem o pior item, beleza? Agora vou voltar lá para poder farmar um pouco. Só que antes deixa eu... Acho que tem comida aqui. Deixa eu já... E vamos voltar lá agora para poder pegar aqueles carvalhos que ficaram lá naquele mapa, hein? Aí, beleza, galera. Chegamos aqui. O negócio é o seguinte. Esse carvalho aqui é muito importante para a gente poder estar evoluindo a base e as paredes da base, hein? Já como... Vamos fazer um vídeo aí depois para você que é iniciante. Como que você faz para estar conseguindo carvalho. Essa é uma das maneiras. Você sempre fazendo esses eventos que aparecem no mapa. Aparece também aquela clareira de carvalhos, né? Que ele fica em uma hora aí, geralmente. Todos esses mapas ainda tem uma duração longa, né? De iniciante. E é o seguinte. Eu não vou... Deixa eu pegar algumas madeiras aqui. Eu não vou pegar essas árvores, não. Porque machado de ferro para iniciante é difícil demais. E eu consegui craftar dois aqui. Por conta dos pregos, tá? Galera, não tem bancada para você estar fazendo prego. Eu consegui esses aqui. Fui lá no bunker e farmando, beleza? Geralmente nos baús que tem aí no mapa. Você encontra. Então, é isso, ó. Quando eu for farmar, use esses machados de ferro aí somente para pegar carvalhos. E para você invadir as bases ali, beleza? Aquelas bases fixas. Eu acho que era só isso mesmo que ia ter aqui. Tem os outros pinheiros aí. Mas, como eu falei, eu não vou pegar eles para não gastar aí o machado, beleza? Ó, deu seis histórias de carvalho. Tá bom. Vamos pegar já esses itens aqui, ó. Que é essencial aí para a gente poder estar fazendo algumas coisas. E vamos lá para a área da montanha, beleza? Vou matar alguns zumbis lá, abominações tóxicas ou zumbis inchados, né? Para completar lá a missão do Guia do Sobrevivente. O Guia do Sobrevivente. O Guia do Sobrevivente.